Bem-vindos ao canal, meu nome é Juntono, eu sou Alessandro Wesley e esse é o quinto episódio da série Gótico para a Gente Grande. O Existencialismo é uma corrente filosófica que surge em meados do século XIX na França, a partir das ideias do dinamarquês Soren Kierkegaard. Esse Existencialismo é uma das principais características da obra do alemão Nietzsche, que se não é ou mais é um dos mais consumidos filósofos atualmente. Mas essa concentração, ou seja, a ideia de que um conjunto de características pertence a uma classe específica, ou seja, o Existencialismo, ele só vai vir no século XX. A partir das obras do também alemão Heidegger, que se declarava um investigador do ser humano e de sua existência, e daí o termo Existencialismo. Essa passa então a ser uma corrente muito divulgada, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e principalmente pelo francês Jean-Paul Sartre, que vem a ser o primeiro a adotar para si o termo Existencialismo. E isso vem a encontrar eco em vários outros filósofos, como por exemplo o argelino, de língua francesa, Alberto Kermin, com uma dissidência que ficou conhecida como Absurdismo. É claro que esses diferentes nomes que são os expoentes da filosofia Existencialista, no decorrer de mais de 100 anos, em diferentes contextos individuais, em diferentes pontos de maturação da ideia, eles vão ter características diversas. Mas o mais importante é compreender quais são as principais características dessa corrente filosófica. Bom, então como o próprio nome diz, o foco é a existência humana. O indivíduo constrói a sua essência a partir da própria existência. Ele não é um projeto preconcebido, e como tal ele tem o seu livre arbítrio. E o conjunto de experiências e ações é que vão construir a sua essência. Mas esse indivíduo humano está inserido num mundo que ele não consegue compreender de forma nacional. Um mundo que ele entende por absurdo e que é repleto de variáveis, as quais ele não exerce controle. E é exatamente a constante busca pelo sentido e o objetivo dessa existência que o coloca na chamada angústia existencial. Ainda nessa transição do século XIX para o XX, nós temos um movimento artístico chamado Expressionismo, que tem como seu epicentro a Alemanha. Mas também houveram várias expressões na Holanda e na Bélgica. E assim como na filosofia existencialista, o Expressionismo vai ter o seu percursor lá no século XIX, nas obras do norueguesa do Barmante. Mas a sua conceituação, ou seja, o Expressionismo enquanto movimento artístico, ele data já do início do século XX. Então, ela vem surgir em contraposição ao Impressionismo Positivista, que é um conceito criado também na França, de uma sociedade que caminhava para a ascensão. Então, ela retratava uma vida leve de parques, piqueniques, restaurantes, eventos sociais ou ambientes bucólicos. Já o Expressionismo, ele não via essa transição do XIX para o XX com muito otimismo, não. A percepção que eles tinham era que, apesar de uma imagem social, positivista, que era difundida, o homem estava, na realidade, cada vez mais solitário, mais inseguro, introspertivo e, consequentemente, pessimista. Então, o artista expressava estes sentimentos em seus quadros. E para se referir a esse movimento, era muito comum a utilização do termo em alemão Zeitgeist, que quer dizer o espírito do seu tempo. A primeira corrente desse movimento era chamada A Ponte. foi fundada em 1905 por estudantes da Escola de Arquitetura de Dresden e buscava fazer uma ligação, ou seja, a ponte, entre o romantismo e aquele momento que, então, se entendia como a modernidade. Nessa vertente, o elemento humano é sempre representado e com a sua constante solidão interior. E apesar de cores vibrantes, as imagens eram deformadas e a temática invariavelmente triste, angustiante e buscava um escapismo dessa condição fosse no universo fantástico, erótico e, por vezes, até perverso. É uma clara referência ao romântico mesmo. A segunda corrente do expressionismo se chamava O Cavaleiro Azul. Foi fundada em 1911 na cidade de Munique, pelo russo Vasily Kandinsky, onde a representação da figura humana não é uma constante. Ele vem, muitas vezes, a flertar com formas geométricas, o abstrato era um escapismo um pouco mais subjetivo. Na pintura, os principais representantes, além dos já citados, são Paul Klee, Fritz Blankley, Eric Heckel, Ernest Kirchner, Emily Nold, Otto Miller e outros. Houveram expressões desse movimento também na escultura, mostrando a deformação das formas, na arquitetura, claro, começou com estudantes de arquitetura, na música, usando harmonias cromáticas e dissonantes, na dança, na literatura, nós temos um exemplo a dança da morte do Stringberg, na fotografia, mas foi no cinema que o expressionismo alemão teve um papel de destaque. O início do cinema também se dá na transição, do 19 para o 20, e as duas primeiras décadas, elas são marcadas pelo cinema fantástico, mas com claras referências aos romances góticos do século XVIII. Por exemplo, Frankenstein, de 1910, Lobisomem, de 1913, O Médio e o Monço, de 1914. Após a Primeira Guerra, a Alemanha derrotada, melancólica e um clima de desesperança, isso vai influenciar o início do cinema, o espressionista alemão, que tem como marco inicial o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, do Robert Winn. A deformação das figuras, os contornos alongados, os ângulos oblíquos, perspectivas distorcidas, sombras exageradas, iluminação de algo em contraste, maquiagens pesadas, elas eram técnicas cinematográficas utilizadas com a intenção de transmitir essa sensação de mal-estar. E no enredo, o fatalismo, a descaracterização do belo, associado a teorias floridianas e personagens trágicos, sádicos, isso tudo em um ambiente meio pesadelo. Então esses são os elementos que vão caracterizar o cinema e o espressionista alemão. Algumas outras obras de destaque do gênero são O Golem, também de 1920, de Paul Wagner, Nosferato de 1922, do Mournú, claramente inspirado em Drácula, do Brunestocker, mas eles não tinham os direitos autorais, aí isso rendeu um processo, a viúva do Brunestocker ganhou, a Batalha Judicial, esse estúdio aí foi a falência. Metrópolis, de 1927, do Fritz Lang, esse já apresenta ficção científica num aspecto futurista e tem um enredo já de punho sociopolítico. Olha, existem correntes que vão dizer que aí termina o expressionismo alemão, mas a verdade é que nós temos obras posteriores com o mesmo conjunto de características. Por exemplo, O Homem que Ria, de 1928, do Paul Lennie, que é inspirado na obra do Vitor Hugo e apresenta um personagem com um sorriso macabro. E também M, o vampiro do Seudolf, de 1931, do Fritz Lang. O movimento espressionista como um todo, ele vai ter o seu fim em 1933, com a perseguição do Partido Nazista, por considerar esta uma arte degenerada. O certo é que esse gênero, ele se tornou uma grande influência para vários artistas de diferentes segmentos. E ele vai estar mais presente na cultura pop atual do que pensamos. A trilha sonora desse vídeo é de autoria do músico e compositor de Belo Horizonte, The Newton Dias. E para conhecer um pouco mais do seu trabalho, é só clicar no link que vai estar aí abaixo. Então, gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe com os amigos e até os próximos vídeos. E aí